Vigilante aborda policiais e é detido após se passar por tenente. Vigilante aborda policiais e é detido após se passar por tenente. É isso mesmo. Eu não estou de debochinha, não estou brincando. Um vigilante abordou os policiais. Ele não foi abordado por policiais, não. Ele abordou os policiais. E depois disso, ele foi preso porque os policiais descobriram que ele não era tenente. Ele queria se passar por tenente, por oficial, abordou os policiais e logo, logo foi grampeado. Vamos ver essa matéria aí? Vamos lá. Muito bem. A gente está aqui no jornal maisfm.com. Vigilante aborda policiais no Ceará e é detido após se passar por tenente. Olha os documentos que ele tinha aqui, cara. Documento mesmo de um possível... O documento parece que foi perdido em São Paulo. Isso aqui foi lá no Ceará, onde foi parar o documento do policial. Aqui ele estava com a porta funcional do policial, com o brasão da polícia de São Paulo. Isso aqui é um simulacro, não é de verdade. Não sei o que passou na cabeça desse vigilante. A gente fica meio na dúvida se é vigilante ou não, porque a imprensa não faz uma distinção bem legal. Mas independente, né? Senão a gente também vai querer jogar isso para as costas de outra profissão. Mas enfim, vamos lá o que fala a notícia aqui. Um vigilante de 48 anos foi detido na noite de sábado, dia 18, após se passar por tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em conversa com agentes em um estabelecimento comercial, o caso aconteceu na cidade de Salitré, 315 quilômetros de Fortaleza. Um homem foi capturado enquanto policiais fiscalizavam o cumprimento de decretos de combate à Covid-19. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, dois policiais militares foram abordados pelo suspeito. Aqui, viu o que eu falei? Os dois policiais foram abordados pelo suposto tenente, que se identificou como tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Já estava errado aqui, porque ele não está no estado dele, né? Mas enfim. Durante a ação, o homem apresentou um documento de identificação oriundo da capital paulista. No entanto, a equipe perguntou ao homem quais as informações constavam no documento e sobre a qualificação oficial dele. O suspeito não soube responder e confessou não ser policial. Ele disse ainda que a carteira seria de terceiros e que o documento foi encontrado na cidade de São Paulo. Com ele foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, um porta-cédula com o distintivo da Polícia de São Paulo e documentos. Os policiais militares conduziram o homem ao plantão da Delegacia Regional do Crato da Polícia Civil, na unidade policial. Ele confessou residir em Osasco, São Paulo, onde trabalha como vigilante. A Polícia Civil lavrou um termo circunstanciado de ocorrência em desfavor do homem pelos crimes de falsa identidade e desobediência. De falsa identidade e desobediência. Agora, o homem que não tinha antecedentes criminais no Ceará terá que apresentar esclarecimentos à justiça. Cara, que situação, né, cara? Enfim, a gente sabe que nessa profissão tem de tudo, cara. Qualquer profissão tem gente extremamente do bem, tem gente que faz esse tipo de coisa aqui. Mas eu sempre saliento, tem gente que nem é vigilante, fala que é vigilante. Pra quê? Pra falar que tem uma profissão. Às vezes, ele, em algum momento, fez o cu de vigilante e não tá trabalhando. O que ele tá fazendo lá no Ceará? Se ele é de São Paulo, pode estar de férias? Pode estar de férias. Mas eu acho que esse cidadão aqui, ele não é vigilante. É, sim, uma pessoa muito mal intencionada. Não deve bater muito bem das bolas, né? Porque se o cara tá errado, vê se faz sentido o que eu tô falando. Ele não parece bater muito bem das bolas, não. Se ele tá errado, chegou a polícia, ele tá com documento falso, ele tá com simulacro. Se a polícia chegou, ele deveria ir pra outro lado, né? Não ir em encontro da polícia e abordar eles. Os caras estavam fazendo um trabalho de orientação da Covid-19. Tinha nada a ver com ele. Não, ele foi até os policiais, quis tirar uma ondinha lá, que ele era tenente. E os policiais começaram a fazer algumas perguntas simples, né? E ele não soube responder. Ele levantou aí a suspeita dos policiais e ele teve que confessar. Bem, como dizia o finado Jotinha, né? É, a avó dele já dizia, meu filho, você vai ver coisa. Eu pensei que eu já tinha visto de tudo na área de segurança privada. Quando eu vi essa notícia aqui, eu não acreditei, cara. Vigilante a borda policiais no Ceará e a detida após se passar por tenente. O IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil. Nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado, pronto para a empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar. Com os nossos cursos, você vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros, devido aos seus conhecimentos adquiridos. Hoje nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada, como o curso supervisor de segurança operacional administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, plantonista de escolta armada, curso de algemação e muito mais. E você não precisa se preocupar em tempo, em gastar dinheiro com passagem ou alimentação. Os nossos cursos são online e você estuda no seu computador, tablet ou celular a hora que você puder e no final você recebe o seu certificado. Está esperando o quê? Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Instituto Edirland Soares Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Legenda Adriana Zanotto